Vamos chegando aqui no Kaká, Kaká, primeiro tempo movimentado, a equipe do Nacional teve aí no mínimo aí três chances claríssimas de gols, gols perdidos na verdade né, o Bafanas teve aí duas oportunidades, um jogo que é bom, mas não saiu o gol, o que o Nacional precisa fazer pra abrir esse placar, caprichar mais aí na hora do arremate? Vai, boa tarde a todos aí, ah Thiago, ali infelizmente o Marquinhos é um craque, todo mundo sabe, mas tá muito tempo sem jogar né, então não pode cobrar muito dele não porque sempre perde, fica sem tempo de bola, o que a gente precisa ter é calma ali com o Marquinhos que ele já teve duas ou três oportunidades né, pra fazer o gol e não fez, mas eu tenho certeza que no segundo tempo a gente vai acertar e ele vai encaixar o chute, a gente vai fazer um a zero e vai sair com a vitória. Muita fé em Deus. Beleza, obrigado Kaká.